Olá, tudo bem? Meu nome é Regina e neste vídeo, quero trazer informações, tudo o que você precisa saber sobre o colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa. Fica até o final deste vídeo que tenho dois alertas para você. O primeiro alerta é sobre o site onde você vai comprar o colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa. Cuidado com fraudes e golpes. Para te ajudar, vou deixar o link oficial para compra na descrição desse vídeo. Mas então, colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa funciona? Com uma fórmula 100% natural, sua fórmula contém vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e selênio. Você pode tomar com tranquilidade e segurança, pois colágeno hidrolisado é um produto de qualidade e com resultados comprovados. Sendo produzido de acordo com os padrões de qualidade e tem aprovação dos consumidores mais exigentes e bem informados do mundo, com apenas duas cápsulas ao dia, que poderá ser ingeridas preferencialmente pela manhã, você poderá usufruir dos benefícios de colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa. Combate as rugas, elimina os pés de galinha, previne o envelhecimento, unhas e cabelos mais fortes, estimula a renovação diária da pele. Sucesso em mais de 15 países, agora disponível no Brasil, com uma garantia de 90 dias. Caso passar esse período e você não ver resultados, é só entrar em contato que você terá seu dinheiro de volta. Renove a beleza da sua pele e recupere sua autoestima. O colágeno Cabelo de Deusa foi elaborado para atender todo tipo de pele. Por ser totalmente natural, contendo somente vitaminas e minerais, não possui contraindicações e é certificado pela Anvisa. Mas recomendamos alérgicos, grávidas e lactantes que apresentem a fórmula para o seu médico para ele avaliar se possui alguma restrição. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer-lhe para ter cuidado com o site onde você irá comprar colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa e também, se você comprar o produto, fazer o tratamento corretamente. Lembre-se que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, porque cada organismo age de uma forma diferente. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você. E não se esqueça o link do site oficial está abaixo na descrição deste vídeo. Evite fraudes e riscos à sua saúde comprando colágeno hidrolisado Cabelos de Deusa em outro lugar que não seja pelo site oficial. Até logo!